Ô, meu irmão, me ajuda. Abraça ele aí, ó. Eu quero que nem solte o meu amor. Você tá ferida desse jeito porque faz muito tempo que você não sabe o que é perdoar. Você não sabe mais o que é perdoar. E eu não sei porquê, isso aqui é novo pra mim, mas Jesus está dizendo. Hoje será liberado em pergões aqui esta noite. Tá na hora de você perdoar com as várias urinas. Tá na hora de você perdoar com a mãe. Tá na hora de perdoar com a sua coxinha. Tá na hora de perdoar. Você vai chegar hoje em casa e vai ter um amor tão grande. Você vai chegar hoje em casa. Não vai ficar hoje em casa. Você vai chegar hoje em casa. Você vai chegar hoje em casa. Seja abraçado agora Sinto o perdão de Deus agora Chegue a culpa na tua vida Com a culpa, ele já levou na cruz Sinto o perdão de Deus agora Um abraço do Pai Não importa quem você é Não importa o que você diz Jesus conhece o Senhor Quantas vezes você cai O que eu vou a ser Mas a tristeza e desistir que fizeram chorar Não importa o que você diz Não desiste Não desiste Apreta o sonho que chora O sangue de Jesus Chorifica E chiquitando Toda o poder Toda a opressão Toda a depressão Repreende a moração da tua vida Eu profetizo Pai Paz Paz E paz Em nome de Jesus Santo está A paz Ele te abraça Seja paz de Deus Paz 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 Toda a depressão 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 Amém, 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 amém.